Transcrição e Legendas Pedro Negri O Brasil é o país futuro. Naquela época também eu cantei que esse aqui é um país que vai pra frente. Quem tem a minha idade vai lembrar da musiquinha. Mas eu também ouvia naquele momento que esse futuro, ele não vinha agora, essa potência de grande nação, não se tornava em ato, por culpa do governo que tinha. Temos uma ditadura, no dia em que conseguimos a liberdade, a democracia, vai nos trazer tudo isso de volta. Eu vi a redemocratização. Era um momento de festa, muita alegria. Finalmente o futuro chegou, é agora. Mas o futuro também não vinha. Aí dizia que tem um problema, probleminha econômico. O problema econômico é a inflação. Enquanto não resolver a tal da inflação, esquece, não tem jeito não. Vi tentativas sucessivas de acabar com a inflação. Algumas delas chegaram a mobilizar o país inteiro. Das pessoas orgulhosas dizendo, eu defendo esse plano. Sou fiscal. Lembraram, não é? Talvez você tenha sido. Se arrependeu, não é? Mas nós vimos o país construir algo que hoje a gente chama de responsabilidade fiscal. Ganhou sua estabilidade. Será? Agora vai. Vai. Mas não foi. Mas não era só isso agora a inflação. Não, tem mais uma para resolver. É desigualdade. O país é muito desigual. Nós vimos eleição atrás de eleição, girando em torno do mesmo tema. Reduzir desigualdades. Nós vimos isso acontecendo. Em torno da desigualdade a resolver o problema da criminalidade. Toda a desigualdade. Melhorou a condição de quem está embaixo, o crime cai. Na academia nem se estudava a segurança pública para se ter uma ideia. Não precisa. É uma questão econômica. Veio o crescimento econômico, veio a redução de desigualdade social, mas o futuro, esse aí, não veio. O que veio é lava-jato. O que veio é talvez a maior desilusão desse período histórico que eu narrei aqui. A gente se acostumou a olhar para o futuro e enxergar alguma coisa. Hoje a gente olha para o futuro e não enxerga nada. É um vazio. É um vazio. A gente olha e diz, ferrou. Para não usar outra expressão, talvez não caia bem num vídeo. Não é? Talvez a filosofia possa nos ajudar nesse momento. Nesse momento de aflição, nesse momento de vazio. Nesse momento de desesperança profunda. Nesse momento em que nós começamos a desconfiar de nós mesmos como nação. De se olhar no espelho e perguntar onde é que a gente fracassou. Eu vou usar aqui um conceito emprestado. Emprestado de algo que domina o nosso dia a dia. Da computação. Hardware e software. A gente está tão imerso nesse mundo da tecnologia. Hardware e software. Tudo aquilo que eu descrevi agora há pouco, como sendo aquelas condições para se atingir o futuro, a gente pode chamar de hardware da política. O sistema político. Sistema eleitoral, se preferir. É democracia, não é? Eleição é direta, não é? Mesmo na economia. Que plano, que projeto. Hardware. Mas é o software. Nós temos uma crise no nosso hardware, que não é de hoje. Mas a novidade é que nós temos uma crise no software da política. O software é a ideia que nos une. O software é aquele futuro que nós enxergávamos lá longe. Vou dar um exemplo, puxando mais para a filosofia. Porque para falar de filosofia, tem que falar de filósofo. E filósofo tem que ser grego. Antigo. Morpo há muito tempo. Se não, desconfiam. Palestra de filosofia sem grego, é um negócio assim que... Está faltando alguma coisa. Platão. Platão nos dá uma primeira ideia sobre política. Um primeiro software. Uma ideia comungada de política. Que nos permite julgar da vida que nós vivemos. Se ela é boa ou se ela é ruim. Do nosso projeto de vida compartilhada, que é a política. Se ela é boa ou se ela é ruim. Estamos no caminho certo ou no caminho errado? Ele dizia que para além desse mundo que nós vivemos. Mundo das coisas, mundo da natureza. Há outro mundo. O mundo das ideias. Ideia não sinônimo coisa que eu pensei. Ideia no sentido de ideal. Aqui tem um mundo do jeito que ele é. Com alegrias e tristeza. Sucessos e fracassos. Essa vida que a gente bem conhece. Essa montanha russa. Que nos avassala de vez em vez. Mas para além disso. Além dessa oscilação. Além da desigualdade. Há um ideal que é um só. Imutável. Permanente. E está lá. Nesse outro mundo. Não aqui. Com esse outro mundo nós temos uma ligação. Que é espiritual. Espiritual, leia-se. Mental. Espiritual de... Latim a palavra fica melhor. Anima. Alma. Anima aquilo que me move. Aquilo que nos movimenta. Aquilo que nos faz pensar. Aquilo que nos torna. Não coisa inerte no mundo. Mas coisa ativa. No mundo. A mente. Se preferir. A nossa mente consegue. Platão acredita. Lembrar-se. Desse ideal. Lembrar-se. Porque você em espírito já esteve lá. Saiu de lá e veio para cá. Aí com esse corpo mortal. Te prendendo. Te adoecendo. Te entristecendo. Dando alegria. Quando você encontra um pudim pela frente. Ou coisa parecida. Mas está aí. Sua mortalidade está nesse corpo. Não está no espírito. Pois bem. O seu espírito imortal. Não é imortal só para o futuro. É para o passado também. E no passado. Viu o ideal. Se esse corpo que te guia é cheio de desejo. Se ele não perturbar demais o seu espírito. Só a sua razão prevalecerá. E em prevalecendo a razão. O que vai guiar a sua ação. A sua conduta. O que vai te mover. Em pensamento. Em movimento mesmo no mundo. Vai ser esse ideal. Nossa. É tão fácil. Todo mundo pode. Mais ou menos. É porque tem gente que não tem jeito. Diz Platão. Ele era um baita elitista. Tem gente que está tão dominada pelo corpo e pelo desejo. Que esse ideal. Ele não prevalece. Então como nós devemos fazer? Deixe aqueles. Para quem. O ideal é claro. Governar os outros. Os filósofos. Olha que beleza. Isso é um discurso que nos dá uma narrativa de como a vida é. Ao descrever o mundo ideal. Uma narrativa de como o mundo deve ser. E ainda nos dá uma fórmula para identificar. A quem seguir. A quem seguir. Ou aquilo que nós podemos dizer. É um discurso de legitimidade. O software da política. Como nós imaginamos. Como devemos ser. Aonde vamos chegar. Como escolher. A quem nós vamos nos submeter. Um software está dado. Esse idealismo. Ele muda de conteúdo ao longo do tempo. Nem todo mundo repete literalmente as mesmas ideias de Platão. Nem todo mundo fala do ideal do mesmo jeito que Platão dizia. Mas todos lhe apresentam ideais variados. A maior parte da nossa história política é marcada por isso. Uma sucessão de ideais. Esse é o software da política. Uma sucessão de ideais que ora é quando o proletariado todo se unir. Aí sim, nós vamos ter aquele país, aquela nação, aquela sociedade que nós tantos queremos e desejamos. Sem desigualdade. Todo mundo lindo, se beijando, se abraçando, se amando. É festa, velho. Ou diziam não. Não vai ser assim. É deixando o homem ser o que é. Nas suas relações livres. Sem nenhuma amarra. A gente se ajeita. Tem mão invisível do mercado. Vai resolver um discurso tão idealista quanto o outro. Socialistas e liberais. Irmanados no software. Diferentes no conteúdo. Mas tem a mesma marca. De software. Todos conseguem lhe apresentar um futuro. Todos conseguem lhe mostrar o futuro. Se hoje nós não vemos. Se hoje nós descremos de quem fala isso. É porque esse software parou de rodar. Esse software foi arrasado. Pelas nossas práticas cotidianas. Arrasado pelas mudanças que a sociedade sofreu. Eu hoje sou secretário do Estado. No Espírito Santo. Vejo a política de perto. É legal. Escrevi um livro sobre Maquiavel. Que foi também alguém que teve uma carreira de Estado. E a partir daí. Produzi uma baita obra filosófica. Eu fiz o caminho um pouco inverso. Eu comecei a escrever e depois. Fui para os bastidores ver como acontecia. Eu digo. Nossa, velho. Como Maquiavel tinha razão. Eu vejo de perto o software funcionar. Um lente de aumento para algumas questões. Maquiavel propôs o outro software. Ele disse. O ideal não funciona. Esquece o idealismo. Esquece. Pega o príncipe. Não é o maior livro dele. Não é o mais completo. Mas é o que todo mundo lê. Porque é o menor. Sucesso editorial. É inversamente proporcional ao número de páginas. Para você que está batalhando o mercado literário. Está aí uma lição. Ele começa o príncipe dizendo. Como conquistar e manter poder? O discurso idealista posto ao tempo de Maquiavel dizia. Sabe. Nos fazia crer que essa pergunta é descabida. Como assim? O discurso posto. O ideal de então para Maquiavel. Era a ideia de que Deus criou o mundo. E Deus organiza o mundo. E na organização do mundo. Deus escolheu alguns para nascerem nobres. E outros para nascerem pobres. Portanto, ser rei ou não ser rei é uma questão de sorte. De sorte. E mais nada. A gente aprende em história que isso é o direito divino dos reis. Rei, porque você é rei. Deus quis. Eu nem queria. Estava aí. Mas Deus botou aqui e ia fazer o quê? Agora eu tenho que carregar este fardo. É mó barato. Quem está ali fala que é fardo, né? Pergunta para quem está do lado de fora. Maquiavel diz. Tudo bem. Tem gente que chega ao poder pela sorte. Mas não é a única forma, não. Tem outras. Pela conquista. Pega o exército, vai lá e toma o reino inimigo, velho. Pelo crime. Você é o décimo sétimo na linha de sucessão. Mata os dezesseis que vêm antes. Chegou a sua vez. Há tantas formas. Há tantas formas. Mas o mais fundamental, ela depende da gente. Ela depende de práticas. Mas o software ainda está incompleto. Porque ele está apenas fazendo o discurso anti-idealismo. Contra o idealismo da época. É preciso substituir esse idealismo por outro. É preciso substituir esse software por outro. O software que ele usa é a ideia de natureza humana. A política é o que é. Porque nós somos o que somos. A política nada mais é do que a consequência dos nossos encontros no mundo. E quem somos nós para Maquiavel? Seres desejantes. Somos guiados pelo desejo. E desejo para Maquiavel é o mesmo que desejo para Platão. Atração por aquilo que não se tem. Uma força que te guia. Baseada na falta. A gente só deseja o que não tem. Aquilo que tem, você não deseja mais. Você despreza. Carro bom é o carro que você não tem. O publicitário sabe muito bem disso. Que relança as mesmas coisas, mas tem que dizer que é novo. Eu lembro que uma vez eu fui comprar videocassete. Na época em que alguém ainda comprava videocassete. Você vê? Tem tempo esse negócio. Eu chego lá para o vendedor. Tem dois iguaizinhos. Embaixo a caixa. Igual. O preço era diferente. Um custava 30 contos a mais. Eu perguntei qual é a diferença, meu amigo. Esse é o GXG43. Esse é o GXKZ27. Qual é a diferença? Esse tem a exclusiva função digital crystal video. Falando em inglês parece muito mais sério o negócio. Eu falei, nossa. O que ele faz? Átomos de carbono ionizam a radiação. Melhora a imagem. Falei, tá. Paguei os 30 contos. Levei para casa. Ficava olhando a TV. Ligava o controle. Tecla digital crystal video. Acendi uma luz azul no painel do videocassete. E mais nada. Eu olhava a imagem de perto. Colava o nariz na TV. Falei, devo ser eu. Não é. Ligava, desligava, ligava, desligava. A imagem era a mesma. A mesma. Eu paguei 30 contos num LED. Já tá caro hoje por esse preço. Mas não foi bem o LED, você sabe. É a ideia do novo. Porque o novo vende. O novo é legal. Não é isso. Não é isso. Ora. Somos assim. Desejamos o que não temos. E por isso, para pensar as nossas interações, para pensar as relações de poder, é preciso pensar o desejo. Maquiavel descreve a política em partidos. Não do jeito que a gente conhece. Num espectro horizontal, divididos entre a direita e a esquerda. Mas num critério vertical. É quem tá por cima e quem tá por baixo, velho. Quantas vezes você não viu quem tava por baixo fazer um discurso? E no dia em que tá lá em cima, faz outro. Igual o do cara que tava lá em cima antes. Pra quem tá embaixo, tudo é fácil, tudo é possível. Só não faz porque não tem vontade política. Aí quando tá lá em cima, vai dizer, velho, vontade política não é assim. Tem esse problema, tem orçamento, tem limite, tem a lei, tem... Tem o povo. Às vezes o que se pede são coisas que esqueceu de perguntar pra todo mundo. Pense a política como jogo de força, dirá Maquiavel. Dirá Maquiavel. Mas nem Maquiavel podia pensar o mundo de hoje. O mundo em que a tecnologia revolucionou as relações humanas. O mundo, como diz um amigo meu, na política, já teve mandato. Ele dizia, isso aqui, ó. Esse aparelhinho. Ele emancipou o eleitor. Dizia com espanto e tristeza. Emancipou. Pra entender essa emancipação. Fui líder estudantil na época do impeachment do Collor. Nós íamos no Rio de Janeiro pra reunião da UNE. Na rua do Catete. O que se discutia na reunião da UNE? Três coisas. Quando nós vamos pra rua? Que lugar? Quando? De hora. Que lugar? E que faixas nós vamos levar? As duas primeiras discussões eram muito úteis. A segunda parte era engraçada. Discutia-se, por exemplo, se a gente ia apoiar os curdos do Cazaquistão em pleno impeachment do Collor. E eu dizia, nossa, os curdos estão só esperando. Esperando o apoio da gente pra resolver toda a questão. Quando a gente botar a faixa ali, vão dizer, agora, veja. Temos que nos entender aqui. Nós saímos dali, íamos pro diretório central, chamava o presidente Grêmio e dizia, tal dia, tal hora. O presidente Grêmio ia pro Grêmio, chamava o líder de turma e dizia, tal dia, tal hora. O líder de turma chegava na sala de aula e dizia, tal dia e tal hora. E a galera ia. Tudo bem, tinha a TV ajudando. Mas quem ia sincronizar? Eu era um sincronizador de ações coletivas. Mas com a tecnologia de hoje, dispensável. Pra quê? Você não precisa nem sair de casa. Posta lá, evento. Galera vai e começa a bombar e começa a compartilhar. E acontece sem ninguém ter se visto antes. isso detonou o software da política. Aquele intermediário que agregava. Isso dificulta vender software idealista pras pessoas. E talvez seja o caso de, ao apelar pra filosofia, pra entender o mundo em que nós vivemos, tentar entender não mais o conteúdo, mas a engenharia desse software que é a política. Se boa parte dos discursos sobre poder são discursos de legitimação. Legitimação de um projeto ou legitimação de alguém que representa o projeto. Então, meu amigo, talvez seja o caso de nós pensarmos como as legitimações são construídas e não qual o conteúdo do legítimo. Há um outro autor, Michel Foucault, contemporâneo. Está morto também porque filósofo já sabe, pra ser consagrado tem que estar morto. Mas contemporâneo porque o mundo que ele descreve estranhamente nos é muito familiar. Muito familiar. Ele vai dizer o seguinte, como a consequência de nós pensarmos política como ideal, de nós pensarmos política como o legítimo, nós acabamos fazendo crer e falando de política como se fosse uma coisa que se tem. Do poder como uma coisa que se tem. Eu tenho o poder. E que se traduz o ter poder em alguns símbolos. Símbolos de status. Eu lembro que uma vez eu encontrei uma pessoa, ela é famosa, muito rica. Está preso hoje, envolvido num escândalozinho, mas acho que continua rica. Mas ele chega, eu não associei a cara, a pessoa, mas estava na cara que era rico. O rico evidente. E assim, como eu identifiquei? Era pela roupa, pela cara, pelo sujeito que tinha também cara evidente de segurança. Esse era o software. Tem mensagens que nós passamos que dizem quem é rico e quem é pobre. Eu vou dar um exemplo para você entender. Minha esposa trabalhava numa empresa que importava e distribuía vinhos. De vez em quando fazia evento para degustação de vinho, para promover um produto. Eu não gosto de vinho. Eu tomo, mas estou longe de ser aquela firula dos enólogos. Quando eu chego na prova, sabe, todo o misancene as pessoas dizem professor, por favor, eu sou o primeiro. Eu pego, vou tomar e diz não, não o quê? Passa errada. Passa errada. É porque em casa a gente bebe em copo de requeijão. Passa errada. Qual é a certa? É essa. Nossa, tem regra. Tem, tem regra. Bota o vinho, eu vou beber. Não, tem que provar o buquê. O buquê, é. Não seria o cheiro? Não, é buquê. Ele cheirava e dizia tabaco, carvalho, sente carvalho? Eu falei, não, sinto o vinho. Vai ver, não lavaram sua taça. Eu sou bom para distinguir vinho branco do tinto, pela cor. Passou daí. Para você entender o exemplo? Feito todo o misancene, você que não é do mundo do vinho, que não comunga o jargão do vinho, que não lê Wine Spectator, sabe? Você se sente extremamente desconfortável quando se senta no restaurante e alguém diz, vamos escolher um vinho. E olha, escolhe você. Não, eu não, não entendo disso. Você é desautorizado a falar de vinho. Isso que a gente usa no mundo do vinho. É uma lógica que se usa em todas as relações sociais. Foucault chamava de saber. É um saber que nos faz crer, que nos faz julgar o que é o bom projeto e o que não é. O nosso momento, a nossa encruzilhada é essa. Precisamos de lideranças para reconstruir esse software. Para reconstruir os saberes que nos unem. E não mais aquela liderança que é o cara que vem aqui resolver tudo. no governo de meio-estado eu toco um projeto com jovens. Fui apresentar resultados no bairro onde o projeto acontece. Um dos mais violentos do Estado. E lá pelas tantas disseram, legal, quando você fala eu vejo o olho brilhando. Eu acredito em você. Eu falei, você não tem que acreditar em mim. Você tem que acreditar em você. Porque aquela política é feita só por um. Aquela ideia de que o Estado dá conta de tudo. Isso não cabe mais no software. O Estado é parte da sociedade. a gente tem que resolver um problema da sociedade inteira. Tem que reinventar modos de convivência. Nessa era de novas tecnologias, nós todos juntos. Você tem que confiar em você. Em você. E no que você pode fazer para nos organizarmos como um todo, como sociedade. Ou caminhamos juntos, ou então nosso futuro vai continuar sendo só imagem futura, só musiquinha legal, só discurso, só desejo, nunca realidade. Muito obrigado. 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 Obrigado.